As histórias do passado eram contadas de uma forma bem mais simples, o vilão era do mal e estava errado, enquanto os mocinhos eram do bem e estavam certos. Esse conceito foi mudando ao longo das décadas, e hoje em dia é super comum achar obras que brincam com isso, e que às vezes criam vilões que realmente tem razão, em muitos casos até mais do que os próprios mocinhos. E é isso que nós vamos ver hoje, grandes vilões ou antagonistas que estão certos em seus pontos de alguma forma. O que não quer dizer que eles estejam 100% certos ou que estejam certos durante todo o tempo, afinal às vezes o tempo muda os ideais dos vilões, então não se assuste com quem aparecer na lista, afinal se eles são considerados vilões, no mínimo eles tem métodos questionáveis. E se você não quer que um vilão bom de discurso domine o mundo, já vai dando ultra like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, assim você fica ligado em todas as artimanhas que esses personagens usam pra ganhar a empatia das pessoas. Além, é claro, de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. E agora, sem mais enrolação, bora conhecer os vilões que podem estar certos. Light Yagami Death Note Já vamos começar a lista com polêmicas? Muita gente não entende que o Light Yagami é, na verdade, o vilão da história, e essa confusão acontece pelo fato de ele também ser o protagonista. Isso claramente é um choque pra quem até o momento só assistia obras onde a gente acompanha o herói que está certo contra o vilão que está errado. E não me entendam mal, Light está muito errado, só que ele tem alguns pontos que fazem muita gente simpatizar com ele, e o fato de até hoje ter gente que acha que ele não é o vilão, já prova que ele conseguiu convencer muita gente do seu ponto. Light adquiriu Death Note, um livro que é capaz de matar uma pessoa apenas escrevendo o nome dela em suas páginas. E isso seria a ferramenta perfeita pra, na visão dele, limpar as impurezas deste mundo, ou seja, pra começar a eliminar todos aqueles que ele julgava como criminosos. Obviamente isso corrompe totalmente o personagem, e não demora muito até ele começar a abusar desse poder ao seu bel prazer, se mostrando uma pessoa extremamente cruel, fria e sem remorso dos seus atos. Por mais que inicialmente o seu plano era matar criminosos, o que pode ser considerado certo por algumas pessoas, no fim ele acaba usando os poderes do Death Note pra matar pessoas que ficam em seu caminho, e até chega a matar inocentes. Shogo Makishima, Psycho Pass Shogo Makishima tem algumas das características que estão presentes nos mais famosos psicopatas da história. Super inteligente, observador, frio calculista, e com uma grande capacidade de manipular as outras pessoas. E, se tudo isso não bastasse, ele não parece ter nenhuma emoção ao cometer os seus assassinatos. O personagem é literalmente um terrorista no anime Psycho Pass, não tem nem o que argumentar sobre isso. Ele comete vários crimes hediondos ao longo da sua jornada, mas o mais impressionante de tudo é que ele faz a gente refletir sobre o mundo. Caso você nunca tenha visto esse anime, eu vou tentar resumir pra vocês entenderem como as coisas funcionam. Imagine que vocês estão andando na rua, e um agente do estado resolve fazer um escaneamento em você. E nesse processo, eles descobrem que você é uma pessoa apta a cometer crimes. Pois nesse exato momento, eles vão te prender ou até mesmo te matar, mesmo que você ainda não tenha cometido nenhum crime em sua vida. Esse é o mundo de Psycho Pass. A ideia por si só é bem louca e faz a gente refletir bastante. E o antagonista Shogo também teve essas reflexões, só que ele decidiu que iria mudar esse mundo através dos seus atos violentos. Isso mesmo, o cara que até o momento a gente achava ser apenas um psicopata maluco, está na verdade tentando livrar a humanidade desse sistema, que acaba se mostrando injusto e incoerente. Claro, não podemos ignorar a quantidade de pessoas que ele manipulou e assassinou pelo caminho, fora as várias pessoas que morreram em decorrência dos seus atos, mesmo de forma indireta. Shogo Makishima é um personagem incrível, que consegue fazer as pessoas odiarem ele pelos seus atos hediondos, mas ao mesmo tempo, também consegue conquistar a simpatia das pessoas. Garou é um personagem muito complexo, mas se encaixa muito bem aqui na nossa lista. Conhecemos ele como o caçador de heróis, ou o monstro humano, alguém que odeia os heróis e os ataca com frequência, sendo considerado uma grande ameaça pela associação de heróis. Mas mesmo assim, vale lembrar que Garou não matava os heróis que atacava, apesar de não ter a mesma piedade contra os monstros. E por que eu estou dizendo isso? Porque Garou desejava se tornar um monstro poderoso, que causasse medo em todos, mas isso pra trazer uma paz verdadeira. Pois é, o grande objetivo do personagem era se tornar tão ameaçador, que todas essas brigas de heróis contra monstros acabariam. Pode ser um pouco triste dizer isso, mas a verdade é que os heróis de One Punch Man não conseguem fazer tanta diferença no mundo. Claro que eles conseguem derrotar os monstros, mas pra cada monstro derrotado, dois novos surgem. E mesmo quando eles derrotam os monstros, às vezes os custos disso são grandes demais, com várias pessoas afetadas direta ou indiretamente pelos combates. Por mais que seja o seu senso de justiça, Garou percebe que não vai adiantar nada ser mais um entre tantos heróis, e que sua grande chance de trazer paz ao mundo seria se tornando esse monstro terrível, que causa medo em ambos os lados. Se a gente considerar só o anime, o Garou é a pessoa com a menor lista de crimes cometidos nessa lista. Mas se você acompanha o mangá, deve saber que ele deu uma incrementada na sua ficha criminal, matando uma certa pessoa. Bem, Naruto. Em Naruto tivemos muitos vilões, mas poucos tão marcantes quanto o Pain. Antes de explicar o personagem, vou resumir de forma bem breve. Pain tem basicamente o mesmo objetivo de Naruto, e não sou nem eu que tô dizendo, o próprio personagem percebeu isso ao conversar com o Naruto durante o combate. Ambos estão querendo trazer a paz ao mundo e acabar com o ciclo do ódio, um tema muito forte nessa obra. Se ele tem o mesmo ideal do herói da história, por que o Pain é tão vilão? Pois é, aqui que entram as diferenças, pois os dois até querem chegar ao mesmo lugar. Mas enquanto Naruto quer fazer isso com muita conversa e superação, Pain quer fazer isso através de um sofrimento massivo nas pessoas. Pain definitivamente quer a paz, mas em sua visão, a verdadeira paz só vai ser alcançada quando todos entenderem o sofrimento dos outros, e entendendo essa dor, eles iriam começar a evitar os conflitos. E olha, não é pelo nome, mas o personagem realmente sabe como criar dor e sofrimento. O fato dos dois estarem lutando pelo mesmo ideal, mas através de métodos diferentes, é o que torna o personagem tão legal e complexo. Não é apenas um cara que quer dominar o mundo, mas sim alguém que quer salvá-lo, mesmo que com um ideal extremamente perturbado, e que vai causar a morte e o sofrimento de milhares. Naruto vs Pain é um dos momentos mais marcantes de toda a obra, desde o clássico até o final, não só pelos poderes dos personagens, mas também pelo debate de ideias entre os dois. Afinal, são dois personagens totalmente diferentes, e com métodos opostos, e ainda assim ambos estavam lutando pelos mesmos motivos. Se você chegou até a luta do Pain só curtindo as lutas do anime, eu duvido que nesse momento, você não começou a se questionar sobre se o Pain estava mesmo errado. Rao Shaman King Shaman King teve um novo anime lançado recentemente, mas pra ser bem sincero, ele tratou sobre alguns assuntos de forma mais rasa, se comparado ao mangá. Então vamos abrir uma pequena exceção aqui, e considerar mais os fatos do mangá. Durante toda a obra, vai sendo empurrado nas nossas cabeças, que os xamãs, ou melhor, as pessoas que podem ver espíritos, não são pessoas ruins. Isso tudo começa já nos primeiros episódios, onde o protagonista literalmente diz essa frase, mas continua com vários outros personagens, demonstrando que lá no fundo, eles são bondosos, só estão lutando pelos seus próprios ideais. E muitas vezes esses ideais são bem altruístas, tentando viver em harmonia com a natureza e os espíritos, o que faz sentido, já que em muitas culturas, o xamã está diretamente ligado à natureza. Mas qual o problema disso? Depois que você já aceitou que xamãs são bons, e os humanos é que estão vacilando, você é apresentado ao personagem Rao, o mais provável candidato ao título de xamã king dessa era. Além de ser irmão gêmeo do protagonista, Rao é extremamente poderoso, de um nível absurdo, se comparado com a maioria dos outros competidores. E então somos apresentados à ideia de que ele é o grande vilão da história, um xamã que mata todos que entram em seu caminho. Novamente, temos um problema. Rao é bem diferente disso, quando você começa a conhecer, sendo inclusive muito mais justo do que muitos outros xamãs, que se dizem bonzinhos. Só que ele realmente não vê problema em matar, pois para ele, tudo vai fazer sentido quando ele se tornar o rei xamã e exterminar a humanidade. É, ele quer matar todos os seres humanos, ou melhor, quase todos, só aqueles que não conseguem ver espíritos. Afinal, ele concorda com a visão do protagonista, que os xamãs são bons, então se exterminar os humanos comuns, os xamãs vão viver em harmonia com a natureza e os espíritos, e o mundo viverá em paz. Um ideal bem parecido com o do personagem Suguru Geto de Jujutsu Kaisen, que também despreza os humanos comuns de seu universo, e acredita que o mundo ideal só aconteceria se o mundo tivesse apenas feiticeiros. Claro que é uma ideia extremamente radical, só que no caso do Xamã King, a própria obra brinca com o fato de que, idealmente, dentro do que é apresentado no mangá, ele não está errado. Rao é um personagem extremamente interessante, sendo capaz de fazer você duvidar de si próprio, pois ele é mostrado de duas formas totalmente diferentes, um ser capaz de matar sem ressentimento, mas, ao mesmo tempo, um ser gentil que está disposto a proteger todos os seus semelhantes. Por sorte, bem perto do final, a gente descobre que os ideais nobres do Rao estão encobertos por um sentimento de vingança, e por isso ele escolheu o caminho de exterminar a humanidade, e sabendo disso, fica mais fácil lembrar que ele é o vilão. Nós vimos uma pessoa que começou com ideais de melhorar o mundo, mas acabou sendo corrompido pelo poder, e se tornou o grande vilão da obra. Agora, vamos ver o caminho inverso. Alguém que nasceu como uma criatura diabólica, e capaz de destruir toda a humanidade, se tornando um ser muito mais lúcido e justo. Esse personagem decidiu que iria acabar com a injustiça e a desigualdade do mundo todo. Claro que ainda teria que usar um pouco da violência pra isso, já que manter a desigualdade favorece as pessoas que estão no poder, e o pior é que o discurso dele acaba fazendo muito sentido. Mas antes de se tornar essa pessoa, o personagem em questão o matava em grandes quantidades sem o menor remorso, até porque não enxergava valor na vida dos seres humanos. Desde o seu nascimento, ele é tratado como o grande mal a ser combatido, e tudo no anime a partir dali gira em torno de como lidar contra ele. Só que, ao mesmo tempo em que os protagonistas estavam tentando lidar com essa situação, Meruen estava aos poucos aprendendo a ser mais humano, mesmo que não tivesse percebido isso ainda. Com a ajuda da Komugi, Meruen aos poucos estava começando a enxergar o valor dos seres humanos, o que seria a grande chave que mudaria a forma como ele pensa e como ele quer governar. De fato, ele queria apenas ser o rei dominando pela força, pro seu próprio prazer. Mas com o tempo, ele notou que tinha poder suficiente pra trazer paz e justiça pra esse mundo, de uma forma que os humanos sozinhos nunca seriam capazes de trazer. O ser que era um vilão começa a fazer um discurso contra a desigualdade, ao mesmo tempo, o nosso protagonista estava em outro local lutando por puro egoísmo e vingança. E enquanto Meruen estava disposto a poupar a vida do Netero e lutava de forma justa, a última esperança dos seres humanos usou de métodos totalmente sujos pra conseguir garantir a supremacia dos humanos. Aí fica a grande questão. Meruen era o verdadeiro monstro? Não é à toa que Meruen é um dos vilões favoritos de muita gente, inclusive um dos meus favoritos. Sten Boku no Hero E não dá pra fazer esse vídeo sem falar do Sten. Esse cara tá tão errado que o seu nome já denota um crime e assassino de heróis. Como um cara desse pode ter qualquer razão? Caso você não conheça o anime, Boku no Hero é um mundo onde quase todos têm algum superpoder, mas as pessoas não podem usar esse poder nas ruas, somente os heróis profissionais. O grande problema é que esses heróis foram se corrompendo com o tempo, e nem tô falando daqueles que tomaram atitudes suspeitas, mas digo dos heróis em modo geral, já que eles em grande maioria valorizam muito mais os seus ganhos e suas imagens do que o bem das pessoas. E Sten notou essa mudança, e decidiu que ele próprio iria eliminar os falsos heróis. A verdade é que o nome que ele ganhou, assassino de heróis, caiu bem, já que realmente era o que ele fazia, e isso obviamente está errado. Porém, seus ideais não estavam. Realmente os heróis profissionais se preocupavam muito mais em status e dinheiro do que realmente salvar as pessoas. Sten conseguiu enxergar isso e resolveu tomar uma atitude. Claro que ele escolheu uma atitude extremamente violenta e equivocada, mas tudo o que ele queria era que todos os heróis fossem iguais ao All Might, aquele que, para o Sten, é o único e verdadeiro herói da atualidade. Esse personagem foi extremamente importante, tanto pro desenvolvimento moral do protagonista, como dos próximos vilões. Já que é devido aos acontecimentos envolvendo o assassino de heróis, que muitos novos vilões acabam se juntando à liga dos vilões, mesmo que o próprio Sten também não gostasse de vilões, que apenas queriam abusar de seus poderes. Ele pode não ser o mais poderoso, ou o que você acha mais legal, mas eu duvido que um monte de gente não tenha sentido um choque ao ver o discurso de Sten e perceber que ele realmente tinha razão em quase tudo o que falava. Agora quero ver a opinião de vocês. Qual desses vilões mais fez você se questionar sobre o que era certo e o que era errado? E claro, caso você tenha sentido a falta de algum personagem que merecia estar nessa lista, deixe aí nos comentários. Quem sabe ele não entra numa parte 2 desse vídeo. E se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. Mas eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Valeu! Tchau!